Em Santa Catarina de Santiago, mais concretamente na localidade de Pau Verde, familiares pedem apoio para tratar a saúde mental de uma senhora de 52 anos que vive com problemas mentais há mais de 26 anos. Dizem que já fizeram tudo o que podiam fazer e exortam as autoridades a agirem antes que uma tragédia aconteça porque, segundo as mesmas, ela já ameaçou todos de morte. Um olhar firme e marcado por 26 anos de sofrimento. Essa é a realidade dessas duas irmãs que só querem um tratamento psiquiátrico para sua mãe. Dizem que já fizeram tudo o que podiam fazer. Sempre que não vai ao hospital, a exerce a situação de morrer, mas logo que não vai ao hospital, sempre se atrai no suriporta, suriporta. Depois, a mentira documentou no mês de maio do ano passado, para a OEC está a mandar o treinário. Essa fala, mas ainda mais caralho o espaço, mas ainda caralho o espaço. Então, eu não creio que tomar outra iniciativa, mas não está em uma situação complicada mesmo, complicada. Segundo os familiares, a situação está pior a cada dia e temem que em uma dessas crises alguém possa ferir gravemente. Para morrer, ele ameaça ir com a faca, ele quer se usar e alguém diz que ele mesmo escuta e fala, não, hoje está mais ou menos melhor, mas quando alguém está mesmo confiante ele está aí convivindo com ele para morrer e poder demorar uma hora por outra. E durante a reportagem, a senhora em causa teve uma crise e quis agredir uma das filhas. Esse humor que muda de uma hora para outra já faz parte da rotina dessa família e dizem os familiares que alguns não dormem em casa com medo. Por isso, mesmo que não seja a melhor opção, os familiares pedem por internamento, tendo em conta que, além das agressões, estão também a passar por pressões psicológicas. E o senhor fez uma coisa macarrada antes de fazer isso. Por si, o senhor fez uma julista, aos caráter nas ruas. O senhor, ele acaba morando de uma hora por outra hora, o senhor sabe, está nem um pessoa porского sendo automaticamente é agressiva. Quando ele vive, ele vive muito emgsal squishy. Esses familiares pedem por apoio e uma resposta urgente das autoridades. E ainda sobre esse assunto, contactamos a Delegacia de Saúde de Santa Catarina, mas, de momento, os responsáveis não se encontravam. E enquanto não houver uma solução para essa família, vão continuar a passar noites em claro e com a incerteza do que poderá acontecer a seguir, porque, conforme diz, se as autoridades não agirem. Uma tragédia poderá acontecer a qualquer momento, uma vez que na residência há crianças e idosos que não conseguem defender das possíveis agressões.